Pouco antes de ser julgado por um crime que não cometeu, João será alvo de um programa policial popularesco. A atração vai acabar com sua reputação em verão 90. Descubra o que vai acontecer com o mocinho da novela das sete, agora com o Notícias da TV. As reportagens sensacionalistas dirão mentiras sobre o rapaz e até terão depoimentos de ex-comparsas de Jerônimo. Os bandidos afirmarão que João participou de um assalto para incriminar o mocinho de vez e livrar a pele de seu filho Quinzinho. O verdadeiro assassino de Nicole, Mercedes, vai armar um plano ardiloso. Ela fará um trato com o jornalista Murilo, prometendo dar um programa só para ele na PopTV, desde que o episódio inicial seja feito para detonar João e contar podres de seu passado. O jornalista aceitará, ele apresentará uma atração que terá apenas crimes. Toda a família de João vai acompanhar a estreia. Está entrando no ar o seu compromisso verdade, o programa que vai além da notícia. Mostra os bastidores do crime, mergulha na mente perversa do assassino, na vida secreta da vítima. E no nosso programa de estreia, como nascem os monstros, vamos mostrar a trajetória do ex-patotinha João Guerreiro. Diastro Mirinha, principal suspeito do crime da Joatinga, falará Murilo. Ele ainda dirá que João era chefe de uma quadrilha em Armação do Sul e que comandou o tal assalto a um supermercado. O programa exibirá um depoimento de Tutano, ex-comparça de Jerônimo, que de fato coordenou o assalto e foi se esconder na Argentina. O bandido mentirá, dirá que foi João quem teve toda a ideia do crime. Jerônimo assistirá a tudo com um sorriso no rosto, ao lado de Quinzinho e Mercedes. As cenas vão ao ar no dia 1º de março. O link está na descrição do vídeo.